O ritmo regional mais dançado na Baixada Cuiabana é sem sombra de dúvida o Lambadão. Tanto que no município de Rosário Oeste, a 112 quilômetros de Cuiabá, foi realizado no último final de semana a terceira edição da festa 24 horas de Lambadão. Na pista, casais disputaram um concurso de dança mais popular e envolvente do estado. Comemoração coletiva é por esse casal que acaba de vencer um concurso de Lambadão. Para contar essa história é preciso voltar no tempo. Essa festa teve início 24 horas atrás. Tudo começa com um clássico e a marca de Chico Gil. Toque DJ, toque que esse aí não está com nada. E já que o concurso é só na noite seguinte, melhor aproveitar essa para dançar e ao mesmo tempo preparar algo que possa surpreender na disputa. E tem dançarino solitário, sem par e nem por isso acha que está em desvantagem. Apareceu a menina que quer entrar no concurso e só disposta a dançar com ela e ensinar os passos que ela não sabe fazer. Aqui quem não sabe, aprende. Aquecimento pode ser levado em tom de brincadeira entre amigos. E aprende que para dançar Lambadão não precisa necessariamente de um par. Uma mulher, um homem, pode ser sozinho ou seguindo um trenzinho no meio do salão. Já que são 24 horas de Lambadão, bora para a segunda noite. Dos casais que vimos dançando todas, tanto na primeira quanto na segunda noitada, apenas seis se inscreveram. Mas um ficou pelo caminho, cinco permaneceram até o fim. Detalhe, hein? Todos de Cuiabá. No júri, dançarinos, cantores e gente que entende muito de Lambadão. É, o Lambadão ele é uma cultura envolvente, é uma dança sensual. Mas o que é mais os critérios mais observados são postura, uma dança colada, mas com a sensualidade. Mudar na postura mesmo, pode fazer tudo, mas o fundamental é dançar a cultura, o Lambadão original de Mato Grosso. Dos cinco casais, três se classificaram para a final. Vanderlei, Geleia e Viviane, Johnny e Jéssica, Dodô e Neia. Johnny Campos e Jéssica Silva são os vencedores do terceiro concurso de Lambadão em Rosário Oeste. Eu nem ia participar, eu estava meio desanimado, só que aí com muita insistência do professor, né, falando para mim, não, participa, participa, você é bom. Eu fui lá e tentei a sorte, né. Começou a acreditar. Comecei a acreditar, tentei a sorte, porque todos têm chance, né, todos têm capacidade de mostrar o seu trabalho, de fazer o melhor. E eu fui lá e fiz o que eu sei, com sucesso, deu tudo certo. Bom, o Johnny não venceu sozinho, contou com a ajuda da Jéssica aqui. Jéssica, que apresentação, hein? Pois é, quero agradecer muito a todos. Primeiramente, né, agradecer ao professor Dodô do Rebolidense, de me dar essa oportunidade, né. E agradecer ao parceiro Johnny também, né, de estar me dando essa força. Já danço há muito tempo, mas nunca tinha apresentado, nunca tinha entrado em competição nenhuma. E hoje estamos aí, ganhamos em primeiro lugar. Evento que já entrou para o calendário oficial do município. E recebe participantes de toda a baixada, mas principalmente, Cuiabá e Várzea Grande. Na verdade, Rosário Oeste está sendo presenteado com mais um tipo de cultura, né. Nós estamos agregando lambadão na nossa cultura. Rosário Oeste que tem a cultura como rasqueado, matou grossense. E agora nós unimos a lambada e o ritmo do rasqueado, juntando, fizemos o lambadão. E agora, Rosário Oeste está sendo presenteado com mais um evento como esse. Ano que vem, tem mais 24 horas de lambadão. E este... E este... E este...